Se é pra disputar você, acho que vou abrir mão Se fosse amor não ia ter nenhum tipo de competição Mas você tá dando asas pra ela, chances pra ela E quando vê que eu vou desistir, aí cê vem e dá asas pra mim Chances pra mim, não aceita e acabou o seu resto de amor É que eu me amo bem mais, quer saber? Primeiro eu, segundo eu, terceiro não é você É que sozinho eu também sei viver E o coração pra me fazer sofrer, dá pra nascer É que eu me amo bem mais, quer saber? Primeiro eu, segundo eu, terceiro não é você É que sozinho eu também sei viver E o coração pra me fazer sofrer, dá pra nascer Mas você tá dando asas pra ela, chances pra ela E quando vê que eu vou desistir, aí cê vem e dá asas pra mim Chances pra mim, chances pra mim Não aceita e acabou o seu resto de amor É que eu me amo bem mais, quer saber? Primeiro eu, segundo eu, terceiro não é você É que sozinho eu também sei viver E o coração pra me fazer sofrer, dá pra nascer É que eu me amo bem mais, quer saber? Primeiro eu, segundo eu, terceiro não é você É que sozinho eu também sei viver E o coração pra me fazer sofrer, dá pra nascer É que eu me amo bem mais, quer saber? Primeiro eu, segundo eu, terceiro não é você É que sozinho eu também sei viver E o coração pra me fazer sofrer, dá pra nascer Dá pra nascer